Eu me sinto presa na minha própria casa. É assim que a dona Valdevina tem se sentido nos últimos nove anos. Ela está doente e acima do peso. A mulher não consegue andar normalmente e se vira como pode para fazer as tarefas do lar. A dona de casa sai da cozinha para o quarto com dificuldades. Usar o banheiro é outro momento de agonia. Já que levantar da cadeira com os mais de 100 quilos é um perigo. Ela corre o risco de cair e se machucar. Valdevina tem três filhos, mas nenhum mora na residência. Eu ajudei a Valdevina a se sentar na cama para mostrar a situação da cadeira que ela usa. As rodas estão empenadas e o assento comprometido. Nessa sacola ficam os remédios que inclusive estão acabando. Mas a esperança de ter uma cadeira motorizada se renova a cada dia. É difícil demais, porque se eu tivesse minha cadeira motorizada, eu poderia sair cedinha, eu levanto lá no postinho, fazer meu curativo, vou ter que fazer na perna. Eu ia no hospital, pegar um homem, eu descia daquele homem, ia para outro lugar sozinha, sem precisar ter alguém. Aqui até para mim no médico é mais fácil eu matar uma consulta do que eu ir nela. Como não pode sair de casa, uma distração para a dona Valdevina é jogar no celular e com muita habilidade. Ela tem também um aplicativo que dá opções para construir uma casa. A mulher caprichou nos detalhes da residência virtual, já que na vida real o cenário é outro. Além do problema de saúde que eu tenho, que não é fácil, são muitos medicamentos que eu tomo. E eu tenho que comprar quase todos eles. Fica metade do meu pagamento na farmácia. Sobra o mínimo para mim viver, para mim comer. Às vezes não dá. Peço a vocês todos que possam me ouvir neste momento. Que tenha misericórdia de mim como Deus tem tido. E me ajuda a ter uma cadeira de roda motorizada para eu sair de casa. Porque eu estou prisioneira da minha própria casa há mais de nove anos. Eu não tenho como sair sozinha para lugar nenhum. E com a cadeira vai facilitar a minha vida. Vai me trazer dignidade pelo menos para viver. Você pode ajudar ligando para o número 984191606. Essa é a história da dona Valdevina. que mesmo com todas as limitações, continua lutando pela vida. E agora precisando muito da sua ajuda. 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 O que é isso?